Jornalista e escritor, Vinícius Dônula tem se dedicado nos últimos tempos a uma outra plataforma de comunicação, a internet. Em tempos de pandemia, a forma de se fazer jornalismo mudou e foi para tratar deste tema que ele ministrou uma palestra para os estudantes dos cursos de comunicação social da Unisul. Foi através de uma videoconferência que acadêmicos, professores e até ex-alunos puderam conhecer um pouco da trajetória de Vinícius na profissão. A quarentena gerou esse isolamento social que estamos vivenciando, mas ao mesmo tempo proporcionou uma aproximação profissional. São vários profissionais que estão se disponibilizando a conversar, a fazer webconferências, para passar um pouco das suas experiências nas mais diversas áreas. E foi justamente isso que aconteceu na noite de ontem com o jornalista Vinícius Dônula, que teve uma excelente conversa com alunos, ex-alunos e professores dos cursos de publicidade, propaganda e jornalismo da Unisul. Nessa conversa, os alunos puderam ouvir o Vinícius falar sobre a nova comunicação e o pós-pandemia, que é justamente isso que está acontecendo neste momento. Eu, aqui da minha casa, estou gerando conteúdo que será transmitido para a televisão. Então, eu acredito que os alunos foram presenteados com uma grande noite, onde eles puderam adquirir mais conhecimento através da experiência do jornalista Vinícius. O jornalista pôde mostrar um pouco de sua vivência na área e explicar as mudanças que têm acontecido nesse meio. A palestra durou cerca de duas horas e despertou ainda mais nos alunos a paixão pela profissão. Uma palestra como a que tivemos ontem, com a presença do ilustríssimo Vinícius Dônula, experiente no jornalismo, que tem tantas bagagens, que pôde compartilhar tantas experiências legais e importantes com a gente. É de uma validade muito grande. Fazia tempo que eu não participava de uma palestra que me inspirasse, que me trouxesse de volta aquela chama que a gente tem lá no início do curso. E com certeza inspira e revigora para nós que seremos futuros jornalistas, que estamos caminhando para a formatura. E achei muito bacana tudo o que ele compartilhou com a gente, desde o olhar pessoal dele, com tudo o que estamos vivendo hoje, em meio a uma pandemia. E também com esse futuro do jornalismo, que hoje a gente já vive esse futuro, que é um futuro remoto, que não é mais como era antigamente. Hoje em dia, e o que mais me chamou a atenção foi ele reforçar a necessidade de ser um profissional multitarefa. Um jornalista que se vira em mil para conseguir dar conta de fazer tudo. Um jornalista que se vira em mil para conseguir dar conta de fazer tudo.